Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, trazendo aqui mais uma notícia de Fortnite, dessa vez não é sobre o jogo, é sobre a empresa. É o seguinte galera, a Epic Games está processando uma empresa do Reino Unido, é isso mesmo. Bom, vou ler aqui pra vocês a matéria e realmente parece que foi um fiasco o negócio, foi feio a coisa. Vou ler aqui pra vocês a matéria, só um pedacinho aqui. Organizado em 16 e 17 de fevereiro, Fortnite Live foi um evento organizado em Norwich, no Reino Unido, para supostamente reunir fãs jovens do Battle Royale em um único local, onde pudessem jogar o game e participar de atividades especiais relacionadas a ele. Até aí, tudo bem, tranquilo, singelo, acho que qualquer um pode até fazer, apesar que você não pode usar o nome de terceiros pra se beneficiar, dessa forma sem se comunicar, sem avisar que vai ser um evento voltado pra divulgar a marca de um produto de uma empresa. Mas, tá, o cara fez o evento. Continuando, continuando, calma, calma. Parece até coisa de brasileiro, mas calma, não foi isso, olha só. O evento que reuniu quase 3 mil crianças, acabou sendo um desastre completo, com diversos problemas de organização e falta de funcionários e staff, além de cobrar por acesso à sessão de PCs para jogar o game. Sendo que o game pode ser baixado gratuitamente em todas as plataformas em que está disponível. E aí, resposta a essa organização, a esse evento, a Epic Games está processando a Excite Events, por utilizar o nome e a marca de Fortnite sem a permissão. Sorrindo, cara, sorrindo. Deve ser coisa de brasileiro, algum brasileiro tava lá. Tinha ideia de diria, cara, como assim? Você faz um evento, bota o nome de... Qual é o nome do evento aqui mesmo, hein? Fortnite Live. Como assim, cara? Você põe o evento de Fortnite Live, que é o nome do produto da Epic. Você consegue transformar um evento supostamente simples e ser um completo desastre. Você ainda cobra para as pessoas poderem utilizar o PC para jogar um jogo que é gratuito. Caraca, cara, como assim, cara? Que mundo que estamos? Olha, ou você não cobra, ou você descola. A melhor coisa é você descolar patrocinadores. Você pode cobrar para a galera assistir, não a jogar. Aí você fala, ah, mas o PC é meu. Cara, mas o jogo é gratuito. É complicado, não é tão simples também. Mas um evento desse você tem que buscar patrocinadores, ou cobrar a entrada quem quer assistir um campeonato que você faça. Mas tudo isso tem que pedir autorização para a Epic Games. Seja para fazer usando o jogo deles, seja para usar o nome de Fortnite. É porque eles vão tomar um pau essa empresa aqui, Exciting Events. Vai tomar um pau. Além de tudo, a zona. Não deve ter sido uma zona. Um bando de criança lá chorando, reclamando que não funciona. Como que é? Não funcionava. Não, e eles já tinham, e outra coisa. Eles já tinham previsto ter outros eventos de Fortnite Live. Aí eles cancelaram. Como sim, cara? Você pediu autorização, isso é bem coisa de brasileiro. Deve ser, um dos organizadores deve ser brasileiro. Bom, estou trazendo aqui no canal notícias curtas, rapidinhas, para você assistir. Eu sei que o vídeo vai dar 3, 4, 5 minutos no máximo. Se você assistir isso aí rapidinho e passar para o próximo. Ou então segue a tua vida. Então pode ver no celular também com fonezinha rapidinho. Bom, meus vídeos aqui vão ser assim, de notícias rápidos, no máximo 5. Só se eu for falar sobre algum assunto. Como por exemplo, eu falei sobre o assunto do machismo League of Legends. Será que foi? Aí esse vídeo foi um pouco mais longo. E também eu falei, mas eu trouxe o trailer também. Também até o nosso lado de Copyright, mas antes. E eu falei sobre violência excessiva. Que eu estou achando nos games uma violência muito desnecessária. Sobre Days Gone. Bom, o que você achou? Vamos voltar aqui a notícia. O que você achou dessa notícia? Gostou? Achou interessante? Não achou interessante? Achou que eles merecem tomar o mesmo processo? Deixa seu like aqui no canal. Deixa sua opinião. Eu estou interagindo com a galera aí. Agradeço a sua audiência. Se inscreve aqui no canal. Me siga no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.